Festejou 78 anos de Cajapió com diversas atividades para a população Gincanas, Bumbaboi e shows para animar a noite Vamos jogar logo o que o povo quer ver Atenção, povo de Cajapió que está ligado com o Zé Cirilo Veja só, veja só, curta só, vamos lá Primeiro ano de mandato, primeiro aniversário da cidade É com sacrifício, como todo mundo sabe, que o município está passando Mas a gente não poderia deixar de fazer essa festa para o município, para o povo de Cajapió É onde é o povo, o município que recebe todos os recursos para que essa cidade desenvolva Mas como eu sei, como administrador dessa cidade Eu sei que, como eu falei agora na igreja Eu sei que o funcionário está em dias com seus pagamentos O hospital está funcionando, 50% mais ou menos já está funcionando O hospital tem tudo, já tem o Rádio X funcionando Já vai segunda-feira funcionar a parte de laboratório A da zona rural está funcionando Estou sabendo que eu sei que as escolas todas estão funcionando Está tendo aula todos os dias Nós já estamos com dinheiro em caixa das escolas Para ajudar na manutenção das escolas Enfim, nós estamos engatinhando, já estamos passando, já estamos andando com as próprias pernas Você está vendo, realizamos a metade de um trabalho A noite terá grande festa Enfim, é uma satisfação pessoal Em que pese não ser filho de Cajapió Mas a minha raiz está aqui A minha mãe, Deolinda Duarte Gacês Que esteja em bom lugar Me iluminou exatamente E me orientou para fazer essa grande festa Junto com o apoio do nosso prefeito Nonato Silva E uma festa muito importante dessa Que nós, desde 2007 Com o falecimento do nosso prefeito Denis A, não vinha acontecendo O nosso prefeito Nonato Silva Com um coração muito bom Para o nosso povo de Cajapió Fez essa festa Para o nosso aniversário da nossa cidade Ele está completando 78 anos Então isso é muito importante para nós Para a Câmara dos Vereadores Para a população de Cajapió Para toda a equipe do nosso município É um governo novo Que está pretendendo fazer tudo novo Nós, nesse momento Estamos saindo da mesmice Dos governos anteriores E o prefeito está fazendo Uma festa grandiosa Proporcional à grandeza E à generosidade do povo de Cajapió Que o elegeu Organizando, fazendo uma coisa bonita Para a nossa festa Junto com nós Foi bem votado por causa do povo Elegeu porque ele ia dar uma pessoa também Que ajudava o nosso Cajapió a crescer Mais, né? Nós estamos maravilhosamente felizes Porque isso nunca tinha acontecido Uma coisa linda, belíssima Está todo mundo feliz Cajapió inteiro Está feliz da vida E eu tenho certeza que está agradando a todos E o Nonato está de parabéns Prazer muito grande Nesse momento Viver essa história de Cajapió E dizer que em 1935 Cajapió Teve o seu grande momento da história Que foi a emancipação A partir daí Faz-se uma história no município E hoje o Nonato Silva Está resgatando Essa história E essa festa Tão bonita Que o povo de Cajapió merece Com esse bolo Com uma missa E com grandes eventos Hoje no município de Cajapió Então só quem está ganhando É a administração do prefeito Nonato Silva E em especial A comunidade de Cajapió Vamos continuar a festa O dia todo Tem representantes de fora aqui Tem jornalista de fora Como você está vendo Isso é Que acredita no nosso trabalho Você sabe que hoje Nós somos já parceiros do Sebrae O Sebrae está junto com a gente Aqui o tempo todo O nosso deputado ainda não está aqui Que é o representante maior Mas vai chegar antes da noite Para estar junto aqui Participando do encerramento Do aniversário da cidade E para mim é uma grande satisfação O que eu quero é Estar com o povo O povo satisfeito Poder fazer para o povo Eu vou fazer Eu tive até um O deputado me perguntou assim Rapaz eu sabia que tu era tímido Mas não sabia que tu gostava de festa Mas não é só trabalho Só trabalho A gente precisa também mostrar para o povo Que a gente é povoão É juventude Eu estou trazendo festa Tambor de crioula Bumba meu boi Hoje no aniversário da cidade Para agradar os adultos As crianças Eu tenho uma tenda eletrônica Para a juventude Então tem uma banda de forró Onde essa banda de forró Foi disputada no site Quem eu poderia trazer Para vir fazer a festa Que é a Japão Então Furacão do Forró Foi uma banda que foi A mais votada Então ela está aqui à noite Para prestigiar o aniversário da cidade A 재밌ости A she contracorta Aquesta grupa É muito parte Que eu souber E não sei a pior É muito mais O que eu sonhei Tchau, tchau.